Olá meus amigos, meus parceiros, familiares, é com muito carinho que eu faça esses vídeos pra ti, que tá inscrito no meu canal, que deixa teu like, que me segue nas redes sociais, que tá me assistindo, me apoiando, é com imensa satisfação que hoje, no dia 7 de setembro, dia da independência, não somente eu, mas vocês também, nós alcançamos 10 mil visualizações no meu canal. Eu vim aqui agradecer o carinho de vocês, e como eu já até disse, donos de si, quem faz a história, somos nós. As pessoas tão passando, tão olhando, tão dando risada de mim. Legenda por Sônia Ruberti